Eu tenho um corcel, se chama Libi Tenho um pelo branquinho, lembra a geada Sabe voar como um passarinho, me levou até o teto, batendo as suas asas Eu chego nesse lar devagarinho, e as fodas me apresentam sua imperatriz Ela quer que eu fique bem, benzoia o meu corcel, mostra algo que eu nunca vi Moça, eu vim de tão distante, sem perder o avante Pode me chamar de briscar, minha pele é de bronze Te trago diamantes e um girassol Moça, eu vim de tão distante, sem perder o avante Pode me chamar de briscar, minha pele é de bronze Te trago diamantes e um girassol Árvores que dão bom dia, lebre chama da banguela Cores refletem no prisma, dia e noite sempre em festa Diga que é uma fantasia, que eu quero viver nela Mostre a melancolia, que eu digo que acho dela Árvores que dão bom dia, lebre chama da banguela Cores refletem no prisma, dia e noite sempre em festa Diga que é uma fantasia, que eu quero viver nela Mostre a melancolia, que eu digo que acho dela Moça, eu vim de tão distante, sem perder o avante Pode me chamar de briscar, minha pele é de bronze Te trago diamantes e um girassol Moça, eu vim de tão distante, sem perder o avante Pode me chamar de briscar, minha pele é de bronze Te trago diamantes e um girassol E um girassol E um girassol E um girassol O brightest é um girassol E um girassol Ao reddit de briscar, minhaupa, que göz am latchol Ao reddit de briscar, minha pele é de bronze